Vamos embora Vai ficar bem bonito esse negócio Amor do sertão Aconteceu comigo lá pras bundas da Bahia Cheirei a menina Nos seus olhos se via Meu futuro, a minha sina Meu pranto rolava Como a água das cascatas Daí a pouco a viola choraria Toda dor que no meu peito Comfrangia E a saudade da cabocla Que saiu em retirada Igualzinho aos passarinhos que saírem revoada Deixando no sertão Uma alma abandonada Vai meu recife, vai! Mas deixa estar Em gratidão Mal cantar a patativa Outro sol já vai nascer Vou virar de minha mente Cantar outro repente Vou tentar te esquecer Mas deixa estar Em gratidão Mal cantar a patativa Outro sol já vai nascer Virar de minha mente Cantar outro repente Vou tentar te esquecer A solidão bateu A solidão bateu Mas a branca foi-se embora Mandacaro secou Tá chegando a minha hora Minha vida agora é noite Já não vejo mais aurora Tudo por causa da cabocla Que nasceu lá no sertão Tomando minha vida Também meu coração Me prometendo muito amor Mas me trocou por outro João Como é que é? Mas deixa estar Em gratidão Mal cantar a patativa Outro sol já vai nascer Vou virar de minha mente Cantar outro repente Vou tentar te esquecer Mas deixa estar Em gratidão Mal cantar a patativa Outro sol já vai nascer Virar de minha mente Cantar outro repente Vou tentar te esquecer Ei, simbora Quem tá apaixonada, ei Aí eu me laço todinho Aí é só na paixão, viu? Ô, forrózinho, bota na... É geral de lins Essa eu quero todo mundo cantando Aonde você for Me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Nem de gostar de mim Aonde você for Eu quero ir com você Não quero te perder Viver tão triste assim Aonde você for Me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Aonde você for Eu quero ir com você Não quero te perder Nunca Viver tão triste assim Me leve na cabeça Nem de gostar de mim Não deixe de gostar de mim Aonde você for Eu quero ir com você Nem de gostar de mim Viver tão triste assim Aonde você for Pois me leve com você Não deixe de querer Não deixe de querer Nem de gostar de mim Aonde você for Aonde você for A semana vai chorar bem bonito Quer ver? Me leve na cabeça Ou antes que eu esqueça Você pode me levar Uma fotografia